Anteriormente em BergTV Deixa eu pegar a minha moeda E vou dar o fora daqui Ué E agora? O que que tá acontecendo? Hã? Eu fui preso? Eu já vi esse filme, o que que tá acontecendo, cara? Eu tô desconfiado se isso aqui é o mesmo jogo, cara Ah! O policial com uma sirene na cabeça! Corre, 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 corre! Meu Deus, ele tá atrás de mim? Por que atrás de mim? Olha uma pessoa ali atrás pra ele pegar Abaixa! Eu sou muito grande! Como é que abaixa? Alguém me explica, eu sou grande demais pra passar nesse buraco É, eu acho que aquele cara não tá muito bem É isso, eu tô condenado a viver nessa prisão Olha lá, ela passou porque ela é pequena Mas a minha cabeça é grande demais É isso, eu já aceitei Eu vou passar o resto da minha vida nesse jogo Aqui nessa cela Com esse cara aqui me olhando Eu te vejo algum dia Quando eu conseguir sair dessa prisão Espera, eu consegui Eu consegui descer E agora o parkour continua Eu estou livre, cara Depois de anos naquela cela Eu finalmente consegui sair Eu tive que envelhecer E ficar pequeno de novo E eu já começo morrendo É assim, é assim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu não desaprendi a fazer parkour É lógico Quando não sou eu que perco É o jogo que me trola Vamos lá Então eu tenho que ir rápido Vamos Vai Antes que o jogo Isso Cara, eu não faço ideia de onde eu tô Eu tenho quase certeza que não é dentro do parque Mas eu sei que esse jogo quer acabar comigo De qualquer jeito Ai, ai, ai Vai Eu não sei, cara Ué, eu consegui Eu consegui Olha aí, o jogo me ajudou Uou, 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 uou Vai, vai, vai Eu não quero ser eletrocutado Ai, vai, 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 vai Eu sinceramente não faço ideia de onde eu tô, cara Eu só vou seguir Ai Que isso? Au, au O que que é isso? O que que eu tenho que fazer? É pra esse lado aqui? Ou Eles me obrigam a ir pro corredor sinistro Eu não vou Eu não vou Eu não vou, cara Eu vou ficar aqui Será que eu tenho que passar sem encostar neles? Ah, não, cara Não, não me obrigue Não me obrigue a fazer isso Ah, não, cara Ah, não, cara Ah, não, cara Isso aqui tá muito assustador Ai Ai Onde é que eu tô? Por que eu tô aqui? Por que eu tô fazendo isso? Deixa eu ir embora daqui É só isso que eu peço, cara É só me deixar sair Eu não conto nada pra ninguém, cara Eu só saio daqui, por favor Ai, eu consegui Cara, que lugar é esse? Vamos lá Eu vou ter que usar toda a minha experiência em parkour Pra passar disso aqui E sair finalmente desse jogo, cara O jogo não se contentou em eu vencer um parkour E ele me colocou em outro sem eu pedir Aí, começou De novo De novo Eu vou ter que Ai, ai Calma, 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 calma Que barulho é esse? Ah É o policial doidão Siga a seta A seta Ai, ai Sai Tá Eu consigo Eu consigo Isso não é demais pra mim Eu consigo É só correr Por aqui Ah Eu já tô ficando com raiva desse cara Vai alguém na frente aí Distrai ele Que eu passo E a gente se vê Em algum lugar um dia, cara Por favor Ela quer que eu vá na frente Ai Não, cara Alguém vai na frente Por favor Por que eu tenho que ir na frente? Vai vocês Ah Eu parece o seu maior daqui Então Eu vou ter que Só que Eu vou trazer ele pra vocês Aí Oh Ele Porque ele só vem atrás de mim, cara Não Vai atrás deles Oh Eu vou aqui pelo cantinho Ele não pode me pegar aqui Ele não pode Ele simplesmente não pode Ai Eu odeio esse cara Não entre Ok Então eu vou ficar aqui E se esse jogo tá trulando E na verdade A saída não é pra lá Ah Com certeza Eu vou ficar aqui E vou dibrar o policial Vocês vão ver Cadê ele? Cadê o homem? Ó Ele vai vir pelo lado E eu vou pelo outro É isso Eu sou Ai 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 Calma Vai por favor Cadê a saída, cara? Aqui Pega Ah Foi quase Eu tava muito perto Eu não sabia se era pra cima ou pra baixo Ah não, cara Mas eu já descobri o segredo É só dibrar ele É só dibrar Aqui É nessa coluna aqui É só dibrar ele Ele vai vir E eu saio pelo outro lado Vem, cara Vem, monstro Cadê ele? Por que ele tá demorando? É lento ele, hein? Nossa, que susto, menina Será que ele tá atrás de outra pessoa? Ai Não Ele tá atrás de mim mesmo Esse cara não desiste Corre Ai, ele me pegou Ele me pegou Ele me pegou Já sei que ele me pegou Já aceito Já Ai, eu consegui Finalmente, cara Eu acho que eu tô perto de sair daqui Esse parkour É O parkour Mais sinistro Que eu já joguei Definitivamente, cara Olha isso, cara Foi mal, meu companheiro Mas eu vou ter que passar Me desculpa Me desculpa, cara Eu vou ter que passar Ai, ai Não encosta Não encosta Não encosta Não encosta Ai, ai Eu passei Eu não sei o que isso aqui virou, cara Mas virou uma coisa muito sinistra Eu só quero sair logo daqui, jogo Me tira daqui Tá Eu não vou questionar Eu só vou sair daqui o mais rápido possível Por onde é? Clique Ou O que? Ah Eu consegui pegar o machado E eu peguei uma lanterna E agora eu quebrei E agora eu quebrei de novo Ah, eu peguei a picareta E agora eu tô minerando Tá Isso eu conheço bem Ok Ai, ai, ai O que que eu tenho que fazer Pra me livrar desse cara, cara? Mas ué Não tinha saído O que que eu vou ter que fazer agora? Ah, dá pra quebrar qualquer coisa Talvez o caminho não seja aquele Vamos ver se a gente acha outro caminho Que não tenha um policial doidão Tá Não quebre o X O X é coisa ruim Tá Eu não posso quebrar o X Eu já descobri isso Da pior maneira possível Se quebrar o X O policial doidão vem Tá Tem dois caminhos Eu odeio quando tem dois caminhos, cara Me dá só uma opção Que eu não preciso escolher É Qual é o caminho, gente? É só não quebrar o X Que tá tudo bem, né? Aí, ó X pra lá X pra lá É só não quebrar o X Que tá tudo certo Será que eu vou conseguir Achar o caminho sozinho, cara? Não é possível Não faz sentido nenhum Ah, eu consegui achar o caminho Sozinho Sozinho O que que é isso, cara? Pera Ah, eu não tô numa prisão Eu tô numa delegacia Ih, olha esse policial doidão, cara O que que você quer comigo, cara? Tudo bem Fez mais sentido agora Eu tô numa prisão Se bem que já tava na cara Porque eu comecei numa cela, né? Ai, 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 ai Corre, 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 corre Calma, eu acho que dessa vez Eu sou mais rápido do que ele Eu aprendi a correr Ai Eu já tinha fugido de você, cara Vamos lá Eu posso usar esse cara aqui Chamado De isca Pega ele Olha ele passando Porque esse jogo só vem atrás de mim Eu não tô entendendo, cara Pega o chlé bebel de isca Por favor Será que tem um policial doidão Só pra ele E eu não tô vendo? Só pode ser isso, cara Isso, isso Vai, vai, vai Eu atrasei ele Vai, 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 vai Sobe, 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 sobe Se ele subir também Ai, ele sobe também, cara Desce, 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 desce Se ele descer também Deixa eu sair daqui logo Antes que ele desça Ah Olha o segredinho aqui Ah Vai ter outro policial doidão aqui Eu tenho certeza Ah Eles podiam ter me avisado, né? Que se eu abrisse o errado Eu ia ter esse destino Tá, eu tenho que adivinhar Qual é o botão certo, cara Isso não é uma missão muito difícil Eu acerto o botão E ainda leva um susto Não, eu não acertei o botão Não podia ser o primeiro Seria fácil demais, né, cara? Talvez seja o último Talvez o jogo quer que a gente sofra Não é o último Vocês vão ver Eu vou apertar o botão certo Por último Ah, eu apertei o botão certo Finalmente Mas eu sinto que eu não tô nem perto De sair desse parkour Que sinistro, cara Olha Uma presidiária Será que eu vou pra lá? Ou será que eu vou pra cá? Essa sala aqui tá aberta Por quê? O que que tem aqui? É Eu não sei Mas pode ser útil Ai Ah, eu odeio quando dá esses passos, cara É o policial doidão É o policial doidão Sai Sai daqui, policial doidão Ele vai me pegar Pegou Pegou Já era Pegou Pegou Sem mais Sem mais Sem mais Já era Pegou E ele Tá bom Eu escorreguei Mas isso serviu pra correr do policial doidão Então tá tudo bem É E agora Meu Deus Mas isso daqui não é um parkour Isso daqui é tortura Ai Nossa, isso aqui é muito difícil, cara Olha isso O pior de tudo é que eu nem sei mais em que mapa eu tô do Roblox Eu nem sei se isso é um mapa Eu nem sei se existe esse modo O policial vai correr atrás de mim É isso Tem alguém chorando, cara Ah Daqui a pouco sou eu que vou chorar nesse jogo Sai, sai Corre, corre, corre Qual é o caminho, jogo? Não era pra cá, jogo Ai, jogo Ai, jogo Ai, jogo Eu tenho que acertar o caminho Eu tenho que acertar Ai, sai menina Ai, ai, ai Tá chatona, hein Vamos lá É aqui Vai Oxe, ela veio do outro lado agora Tá Eu acho que eu sou mais rápido do que ela Isso é bom Ai A saída A saída O pior de tudo é que eu nem lembro aonde é a saída Eu só saí correndo por lugares aleatórios Ah, é pra cá É pra cá Eu tenho certeza Não, certeza não Que eu não tenho certeza de nada Eu tenho quase certeza Ai, eu pisei na água de novo Vai, vai Vai, vai Falta pouco Isso, isso A gente conseguiu Ai, ela ainda tá atrás Ai, deu certo Tá, vamos lá Eu confesso que eu tô com um pouquinho de medo desse jogo, cara Não, eu não queria fazer isso Como é que eu vou passar agora? Tá Não use a armadilha Era melhor tá escrito isso Ali foi onde eu vi Ah, é pra isso que serve a armadilha Chegou o meu momento Chegou o meu momento Que delícia, cara Finalmente chegou o meu momento E eu tive a minha vingança com o policial doidão E agora, finalmente eu vou escapar? Não vai ser tão fácil Eu sei que não vai ser tão fácil assim Isso aqui tá fácil demais pra ser verdade, cara É isso? É isso? Finalmente eu tô livre? Não, 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 não Eu não seria tão convencido a esse ponto Em achar que era só isso Não Jamais Vai ter alguma coisa ainda Eu já vou esperar Pera, é a rua? Isso aqui é a rua? É liberdade? Não, 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 não Esse trem vai quebrar Vai explodir Eu sei Não seria tão fácil assim, cara Oh, oh, oh Oh O pior de tudo É que eu tava certo Mas eu acho que deu certo Eu acho que Olha Eu vou pegar carona Eita, calma, calma Eu acho que a gente conseguiu Eu consegui Eu venci Mas o que eu venci? Exatamente, cara Que modo é esse? Eu não vou entrar em mais nenhum portal Sai daqui Eu não entro mais em portais, cara Nunca mais eu confio nesses portais Foi entrando em um desses portais Que eu acabei aqui Então Fique longe de mim Até agora eu não faço a mínima ideia De como eu vim parar nesse modo Eu nem sei que modo é esse Com certeza não é o do palhaço Do parque assustador Não é Mas foi muito mais sinistro Do que o do parque, cara Foi simplesmente O parkour mais insano Ou mais esquisito Sei lá Foi o parkour mais assustador Que eu já fiz Mas eu ganhei Eu sobrevivi Eu posso ter orgulho disso Eu acho Se você gostou e assistiu até aqui Você é corajoso Então deixa o like aí embaixo Pra eu saber Vamos bater 10 mil likes Nesse vídeo também E aí quem sabe Eu entro num desses portais aqui Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E assista um dos vídeos Que estão aparecendo Aqui na tela Eu te vejo no próximo vídeo Se eu ainda estiver vivo Até lá Porque se eu entrar Num desses portais Isso pode ser meio difícil Eu te vejo lá E aí